Abertura Imagina estar vigiando em um balão Que azar, alemão Depois, teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos O ataque já estava a todo vapor quando chegamos Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas E depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem Uma ordem difícil Mas eles disseram que uma vitória aqui Poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra É seguro dizer que o Wilson não estava animado Agora que de verdade parece Muito perigoso Confie em mim e aperte o cinto, talvez Destrua aqueles balões Vivere o caminho para os nossos bombardeiros Será fácil, cuide da retaguarda Uau, parece um pouco de ativista Certo, não se importa Despeciei Despeciei Tem um inimigo a seis horas Despecie ele Armas de aéreas se posicionando abaixo Eu consigo vê-los Quando o sinal de combate Fácil O que achou disso? Pesta Um a menos para me preocupar Ainda tem caminhões antiaéreos lá embaixo Aproximem-nos pelo tempo E vamos cuidar deles Você o abateu Deveja, atrás Despeciei Como é o Testamento? Corrente Parque Despeсят Despeça Despe 2050 Despeças Atirem naqueles caminhões! Vamos! Temos que fazer algo com essas armas anti-aéreas! Vamos! 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 Os bombardeiros chegaram! Siga a formação dos bombardeiros. Mantenha os caças longe deles. Será fácil, Wilson. Prepare-se para ser impressionado. Perdemos o bombardeiro. Eles precisam chegar na fortaleza Boa missão já era. Eu sei, eu sei. Por quê? Por quê? O bombardeiro líder está mergulhando. Por quê? 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 Esses alemães não param de enviar caças, não é? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eles estão levando isso bem a sério, não é? Vamos lá. 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 Vamos, lá. Vamos lá.